E aí, pessoal de Filosofia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago de Barney e você está no Filosofia para a crítica de Parasita. Bom spoiler. Simbora! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa o seu like, maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixa aí um comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações e agora sim, bora começar! Parasita, o filme que me fez esquecer Coringa. Sim, esquecer Coringa. Mesmo que por duas horas e meia e um pouco mais. Tá bom, mas não se irrite. Que filme sensacional. E aqui eu vou dizer logo uma coisa que é muito difícil de evitar vendo filmes como Parasita. A adjetivação da crítica. Como é difícil não adjetivar, porque adjetivando a coisa, você está dando a sua impressão pessoal e não analítica sobre a crítica. Então já adianto logo de antemão que ele mexe com uma instância outra, que não a mera analítica, que não a mera racional. Ele mexe com instâncias como Coringa faz, de intuição, de imaginação, de sentimento. E é um filme único, talvez a obra-prima, até o momento de Byung-Jung-ho. Mas afinal de contas, o que é Parasita? Você lembra? A relação de parasitismo é uma relação entre duas espécies distintas, onde uma delas se mantém a partir da outra, sobretudo no aspecto de nutrição. A grosso modo, podemos dar como exemplo, pulgas, carrapatos, vermes intestinais, dentre outros. O filme custou 11 milhões de dólares e já faturou mais de 115 milhões de dólares. Parasita é um sucesso. Você não precisa desta crítica para ver o filme. Aliás, é uma coisa que a gente pode pensar aqui, que é a desterritorialização do olhar. Só de ver filmes que não sejam os filmes americanos, o tipo de escola americana, você já sente algum incômodo, você já sente algum deslocamento, caso você não esteja habituado com filmes italianos, noruegueses, franco-argelinos, ou mesmo filmes hispanohablantes. Então só por isso, só para tirar da zona de conforto, eu já recomendo Parasita por si só. O diretor aqui, que eu não vou me arriscar de novo a falar o nome, me desculpa, isso aqui já pode ser debatido, porque você tem a relação entre essas duas famílias, a Kim e a Parker, e você dá nomes, que são nomes fáceis para o ocidental poder falar. São nomes genéricos. Isso também está no cartaz do filme, quando você tira a individualidade, quando você despersonaliza os personagens. São todos ali os famosos ninguens. E o diretor mostra isso muito bem em outra perspectiva, que é a de cenografia, de movimentos de câmera, de arquitetura que ele dá para os ambientes. Ele trabalha muito com essa ideia, como você bem viu, a ideia de gradação entre ambientes, em cima e embaixo, para um lado e para o outro. O respirar da câmera, a arquitetura feita na casa do Sparker, é muito mais vistosa, muito mais lustrosa, com tons e cores mais sóbrias, mais lavadas. Uma arquitetura com uma grande-angular um pouco mais aberta. E a mesma câmera usada dentro do ambiente da família Kim mostra essa claustrofobia, mostra essa ideia de insetos, de parasitas, como é o caso lá do grilo, que é dado o peteleco, a ideia do fumacê, e a própria noção também deles já viverem abaixo da linha do solo. Então as rimas e as metáforas visuais aqui no filme são de extremo poder, embora eventualmente didáticas, elas são de extremo poder e não desmerecem o filme de maneira alguma. Essas metáforas visuais, elas entregam de uma forma sutil, inteligente e sem menosprezar a nossa inteligência enquanto espectador, explicando na medida certa, dando a pista certa, e o filme tem pelo menos dois ou três plot twists que te surpreendem. Você acha que vai ver a mesma coisa marxista de luta de classes? E de repente você vai ver algo mais. Viver em uma sociedade de consumo, de hipermodernidade, de precarização do emprego e de substituição da mão de obra humana pela mão de obra tecnológica, aliás, tecnologia é essa, que é o atributo, que é o emprego do patriarca da família Parker, e não por acaso o patriarca da família Kim perdeu o emprego como motorista, algo que vai acontecer ao longo do tempo, com os carros autômatos. Então já tem essa crítica ali subjacente com a ideia de emprego, desemprego, o aprofundamento da miséria, a concentração de renda, tá tudo ali no filme misturado, desmistificando um pouco a ideia de que a Coreia do Sul é uma espécie de ilha high-tech, onde tudo é pujante, onde tudo é colorido, tudo é vistoso. O diretor mostra muito bem isso e traz um olhar para o ocidente que eventualmente a gente não olha, que tem questões de classe, como tem na Índia, como tem no Brasil, com aprofundamento e agravamento recente da linha de pobreza no Brasil, isso vai esticando e vai esgaçando o tecido social, fazendo com que eventualmente pessoas vivam como parasitas umas das outras. E o filme mostra muito bem essa relação com pequenas nuances, com pequenos gracejos, como por exemplo a questão da internet e do YouTube, como aquilo que ensina, como aquilo que dá um tutorial de uma espécie de rápida assimilação, rápida aprendizagem, para que você simule um comportamento, para que você venda para a sociedade uma pessoa que seja aquela pessoa esperada. Você tem a matriarca e o patriarca da família Kim, todos ali em volta, exercendo os papéis esperados para essa classe superior, para essa classe que está acima, essa classe é bastarda. Que também tem uma outra crítica que fica muito bem evidente, que é quando tudo que é estrangeiro é melhor do que o nosso. Algo que nós na América Latina passamos muito por isso. Tudo que é de Harvard, tudo que é de Stanford, tudo que é de Oxford, tudo que é falado em inglês... Eu entendi a referência. É melhor, é mais gostoso, é mais crocante e traz uma credibilidade subjacente que nem precisa se questionar o currículo desse indivíduo. Então você tem pequenas e profundas nuances e críticas sociais que são um pouco mais refinadas, por exemplo, do que o Expresso da Manhã, que é também do mesmo diretor. Aqui ele dá uma camada, um verniz mais interessante e menos óbvio essa questão da luta social. E para finalizar, como eu estou começando a trazer autores, eu queria chamar Pierre Bourdieu para falar da questão do senso do lugar de alguém. A violência simbólica e esse senso de lugar que a pessoa deveria ocupar e eventualmente é internalizado pelo sujeito. Isso não está só em Pierre Bourdieu, está na área da psicologia, da psicanálise. Pierre Bourdieu, ao trabalhar a violência simbólica, também trabalha essa noção de senso de pertencimento. É algo que está ali presente no esposo da governanta que estava ali, de alguma forma, fazendo deferência e referência no sentido bem oriental mesmo, no Código Morse, agradecendo por existir a família Kim e ele se nutrir dela. É como se fosse um parasita, como se fosse uma solitária, um qualquer verme de estômago, que é agradecido pelos nutrientes que esse hospedeiro recebe. Olha que figura interessante, que imagem poderosa. A classe ou o indivíduo de baixo que precisa das migalhas e ao mesmo tempo muda a sua persona a ponto de agradecer essas migalhas. Em contraponto, você tem a família Kim trabalhando com uma ideia muito próxima, muito a lá com o que George Simmel trabalha, na ideia de que o indivíduo, o estrangeiro, ou melhor, o estranho, ele não é de fato um indivíduo, ele é só um estranho de modo diferente. Você vê que as pessoas ali não se olham muito, não se comunicam muito, interpretam papéis. Não há um verdadeiro interesse pela família que está ali servindo a casa. Não há essa relação. Tanto é assim que o diretor muito sabiamente introduz, dentro do cinema, a noção de cheiro, que é algo impossível no cinema, para a gente poder fazer, digamos assim, essa sinalização de que o rico, de que o abastardo, está sentindo o cheiro da pobreza, está sentindo o cheiro do pobre. Algo como se fosse a essência daquele indivíduo, algo que Sartre vai combater na ideia de que é a existência que precede a essência. Mas aqui o diretor trabalha com essa noção de que o cheiro do pobre, os hábitos do pobre, são internos, emanam, mesmo que ele não queira. E isso leva ao final fatídico, ao final fatal. Em lugares escuros e não habitados da própria classe social, emerge a ameaça, onde você, em última instância, atinge a essência do indivíduo, que é o caso do patriarca da família Kim. Ali ele perde totalmente o controle, ele se vê ameaçado, decide exercer a violência, cometer o assassinato, e o filme mostra, nessa perspectiva, que ele não é maniqueísta, que ele não está empobrecido por um maniqueísmo que alguns poderiam categorizar como marxismo ou visão de esquerda. Não, não se trata disso. Para de funcionar nessa chave, cara. Isso é um jeito tosco de pensar a realidade. O marxismo funciona assim, assim como também o liberalismo, o neoliberalismo, tem chaves de interpretação muito positivas e boas. Só que você não pode negar a existência de classes que se nutrem uma das outras, que precisam uma das outras. E aqui, nessa perspectiva, a visão de parasitismo de alguma forma é subvertida no final, quando você pode até intuir que a família Parker de alguma forma precisa do serviçal, precisa da expertise, precisa dos hábitos, habilidades, das competências que essa família tem, que essa família desenvolve e bem aplica. O como seria o futuro dos filhos da família Kim se não fosse uma eventual restrição por parte de acesso do Estado para que eles fossem educados da maneira correta, se eles não tivessem que trabalhar o tempo inteiro. Eles são extremamente inteligentes e hábeis. E, finalmente, para finalizar... Até que fim! Que final poderoso que fica no campo do imagético, que fica na ideia de imaginação. É claro que, muito provavelmente, ele não conseguiu cursar a faculdade do jeito que queria, que ele não conseguiu comprar a casa, isso fica num plano que é uma ideia do plano perfeito. Algo que o patriarca da família Kim fala muito bem. Sabe qual o plano que nunca falha? Nenhum. Porque sempre há a vida nos impondo algo. Por exemplo, na hora de gravar esse vídeo, tinha barulhos em outros ambientes, eu tive que ligar o ar-condicionado, você se planeja para o estudo, se planeja para o trabalho, alguma coisa se coloca no meio do caminho. Todo o planejamento, todo o controle que a gente quer ter, todo o exercício de poder que a gente quer ter sobre a realidade, em geral, fatalmente, é frustrado. E o diretor trabalha muito bem essa ideia de esperança desesperançada. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Parasita não é outra senão 10. É um filme preciso, meticuloso, que mesmo com algum didatismo, não tira nenhum brilho da obra apresentada. Tem um excelente domínio do seu diretor com relação às partes técnicas, tanto quanto ao roteiro, um elenco que entrega muito bem o que é pedido e um filme que sai com você e de alguma forma incomoda, de alguma forma angustia. E se ele te angustia e se ele te incomoda, se ele te desterritorializa, é porque ele funcionou. Isso é raro. Aliás, é raro até você ter um primeiro filme ganhando festivais como o Festival de Cannes, salvo engano, não americano. Só isso já é um feito sensacional e já vale você assistir Parasita. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o comentário e se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Mas e você? É hospedeiro ou parasita? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.